No vídeo de hoje quero falar sobre um outro atacante que teve passagem pelo Paysandu na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2019 Marcou 3 gols em 9 jogos, que é o Igor, você lembra dele? Atualmente estava no Cristiúma, onde conseguiu o acesso da Série B para a Série A Disputou 15 jogos na reta final com 4 gols marcados e uma assistência O Igor que pode fazer uma função tanto de um centroavante, um segundo atacante, até mesmo na ponta direita E jogou muito bem pelo Cristiúma, principalmente na Série B de 2022 Onde naquela temporada ele marcou 14 gols e uma assistência em 42 jogos O Paysandu que está sim bem servido nessa função de centroavante, mas se algo mudar, por que não? O Igor, uma opção aí no mercado, segundo informações do Globo Esporte Ele tem contrato no Ceará, que é o clube que detém os seus direitos econômicos Até dezembro de 2024 Não houve um acerto com o Cristiúma para a renovação contratual Visando a Série A do ano que vem E agora, segundo o Globo Esporte, ficando à disposição, buscando um novo clube Já tem duas propostas do futebol no sul do país para o ano que vem Ele tem 31 anos de idade Além dos clubes que você tem no vídeo de hoje Ele já atuou pela Ferroviária, no Campeonato Paulista, inclusive com o Moldo Stark No futebol da Coreia do Sul No Sport também em 2018, Juventude no final daquela temporada E se destacou principalmente Foi bem no Paysandu na reta final do ano Na Ferroviária, no Cristiúma e no Ceará Onde começou essa temporada, mas não foi tão bem Realizando somente 13 jogos Com nenhum gol marcado e nenhuma assistência Não fica no vozão para o ano que vem Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários Se você lembra do Igor, se pode ser uma boa alternativa Enfim, eu gosto do nome, é um cara que conhece bem a Série B do Campeonato Brasileiro E realizou boas temporadas Tanto em 2022, quanto também em 2023 pelo Cristiúma Além desta rápida e discreta passagem, para assim podermos dizer, pelo Paysandu Ele que disputou 6 jogos na Série C Marcou 2 gols e outro gol também na Copa Verde naquele ano Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a temporada de 2024 do Paysandu Que promete muito Dentro e fora de campo, eu estou, confesso para vocês que estou bem empolgado Com essas chegadas no papão para um começo de temporada Ainda bem que a diretoria não adotou aquela filosofia de você começar o ano com um elenco mais modesto E buscar as contratações depois do Campeonato Paulista Depois dos Campeonatos Estaduais, Carioca e por aí vai Pode funcionar, ok? Mas dentro da realidade atual, dos clubes mais endinheirados Cada vez mais organizados também Esta coisa de você deixar para montar um elenco em cima da hora Visando a principal competição, que obviamente é a Série B do Campeonato Brasileiro É algo muito arriscado A diretoria do Paysandu, pelo contrário Mesmo a gente entendendo as dificuldades financeiras A parte da grana que só chega, por exemplo, no começo da Série B do Brasileirão Um pouco antes, ali em meados de abril E também a dificuldade do mercado com a alteração e a criação das janelas de transferências no futebol brasileiro Ainda assim, a diretoria indo muito bem no mercado E na minha avaliação, tirando a parte da defesa, onde eu buscaria mais alguns zagueiros, alguns laterais Para o início da Série B do Brasileirão Se fosse para mim palpitar hoje Sem o time entrar em campo, sem a estreia Por exemplo, no Campeonato Paraense Alguns garotos da base podem destacar Outros atletas também Que chegam sem muito prestígio Podem recuperar Essa sua moral, enfim, e ser uma peça importante Na Série B Mas nesse momento, eu buscaria pelo menos a chegada de mais um zagueiro Para ser titular Na segunda divisão Mais dois laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo Se possível, mais um ponta também Um jogador pelas beiradas e o meio de campo Mas no restante, eu acho que tanto as inovações quanto as chegadas São de extrema importância para o País Sandu Se fosse para a gente colocar hoje Uma escalação somente dos reforços já anunciados Eu colocaria da seguinte forma Diogo Silva no gol Jefferson na lateral esquerda Ele que veio do futebol da Bulgária Carlão, ex-náutico na zaga E o Lucas Maia também Acho que o Lucas pode ser uma boa aposta Vindo do futebol mexicano Lateral direita com o Braio Tem o Edilson também que renovou Mas eu estou colocando aqui só os contratados Meio de campo com o Val Biel e Wesley Garcia No ataque, Edinho Jean Dias E o retorno também do Nicolas Isso a gente colocando somente Os contratados, né? Ainda ficou de fora, por exemplo, desta lista O atacante Leandro Que é sim uma ótima aposta Vinha de contusão Lá no futebol japonês Mas acho que dentro de uma realidade de Série B É sim um nome muito interessante Na busca, né? Pelo acesso A Série B Que tem uma cara muito específica Se você conseguir, por exemplo Começar bem a competição A tendência é de você brigar Na parte de cima da tabela É óbvio, o Paissandu não é O clube mais engenheirado Dessa segunda ano Também não precisa ser Para lutar pelo acesso Enfim, conquistar algo maior Dentro da segunda ano Mas, por ser o primeiro ano De retorno, né? Vindo da Série C do Campeonato Brasileiro Esse time, para começar janeiro Já é sim Muito interessante Isso não estou citando ainda As inovações contratuais Como, por exemplo, do Matheus Nogueira Acho que é um goleiro muito bom também Para ser um reserva Até mesmo um titular Disputando posição com o Diogo Silva Na zaga Duas inovações interessantes Do Wanderson Também a sequência do Paulão Não ficaria com o Nailor, tá? Mas foi um pedido do L dos Anjos Acabou renovando o seu contrato O Edilson na lateral direita Essa posição de lateral É muito escassa No futebol brasileiro Então, pela reta final De contrato do Edilson Pela reta final de Série C Do ano passado Acho que vale sim A tratativa No meio de campo As extensões contratuais Do João Vieira Acho que será sim Uma grata surpresa Nessa temporada de 2024 Do Robinho também Para dar uma experiência No meio de campo Tem o fator da idade Já com 36 anos Mas acho que pode acrescentar Para segundo ano Juninho também Sendo uma aposta Para a composição do elenco E no ataque As renovações Do Vinícius Leite Que fez sim Uma boa Série C É um jogador Que tem mercado Tinha tranquilamente Na Série B do Brasileirão Acabou voltando Para o Pai Sandu Onde tem essa sua identificação E conhece bem A segunda divisão Aqui do Brasil Acho que é um jogador Que tem tudo Para acrescentar também Além do Roger Atacante das categorias de base É um outro nome certo Então, essa mescla Entre contratações E renovações contratuais E por que não? Até mesmo com a disputa Da Copa São Paulo De futebol júnior A melhor observação Do Hélio dos Anjos No campeonato estadual Para usar os garotos Eu acho isso muito importante Também Já no começo de ano Em partidas que não são Tão difíceis Assim Você não precisa desgastar Todos os seus jogadores Durante toda a primeira fase Do estadual Então, testar peças novas Os garotos da base Enfim Acho que isso faz parte Também do planejamento Do Paissandu E dentro dessas mexidas Você pode encontrar Inclusive um bom nome Para a disputa Da segundo ano Isso sem levar em consideração Também As outras competições Importantes Como a Copa Verde A Copa do Brasil E o campeonato estadual Pode deixar sua opinião Também A respeito desse assunto Ah, isso que eu até esqueci De mencionar Os outros jogadores contratados Que eu não coloquei Dentro daquela lista Dos titulares Não sei em qual momento Que você está assistindo Esse vídeo Pode ter sido oficializado Ou não Segundo informações Do Twitter Do arroba Empresário JRB1 Existem negociações Avançadas Entre o Paissandu E o Uruguai O Pablo Cepelini A tendência É que ele seja Anunciado Ainda dentro desse ano De 2023 Vamos ficar atentos Se chegar na minha avaliação Seria a melhor Contratação Disparada Dentro desse atual elenco Além, claro Do retorno do Nicolas Que é muito importante No meio de campo Paissandu trouxe o Netinho Que fez uma boa Série C Do Campeonato Brasileiro Pelo Botafogo da Paraíba Achei uma ótima aposta Pro começo de ano O volante Gabriel Bispo Que estava no exterior Também com boas passagens 26 anos de idade Mesclando nessa experiência E também a juventude Como no caso do Biel Que veio do Novo Horizontino Revelação do Coritiba Somente com 21 anos Se fosse para citar Uma contratação Que eu não gostei Nessa temporada Foi do Yuri Acho que o Yuri De 32 anos Entregou muito pouco Nos seus últimos clubes Não sei como é a sua situação Financeira Enfim Um contrato de produtividade Ou algo nesse sentido Mas eu não traria Para o começo de ano Como é No campeonato estadual Talvez o jogador Possa recuperar A sua moral também No Parazão Além do Juan Ribeiro Centravante de 20 anos Chega para a composição Do elenco também Para fazer sombra E aos outros dois Centravantes O Leandro E o Nicolas O Juan Ribeiro Que foi o artilheiro Da Copinha Pelo Palmeiras Salve engano Em 2022 Estava por último No futebol Da Letônia E chega agora Como uma aposta Tem o Jean Dias Também 33 anos Ex-internacional Jogou muita bola No Caxias Que foi finalista Do Gauchão De 2023 Acho o nome também Bem interessante